Eu sou maravilhosa, eu amo ele, espero que tudo dê certo, a gente vive cada dia, a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado, tem que cuidar, o amor a gente tem que estar sempre cuidando, tem que ceder bastante também, mas eu sou muito amante, eu quero seguir. Ele ficou bravo, mas depois ele ficou calminho, mas foi engraçado, foi uma brincadeira que eles fizeram, foi um batismo dele para entrar quando alguém faz parte da família Pânico, eu sou super romântica, deixa eu acontecer assim.